do mundo nós queremos agora ouvir as palavras do nosso senador Ricardo Ferraz que já foi secretário de estado da agricultura é ligado ao interior o grande incentivador do homem do mundo vou beber esse café todinho cheiro em bó incrível, inesquecível do mais puro, melhor café do estado no café é ponto de união de todos os caprichados o café representa muito o café proporciona mais de 300 que importa o trabalho será que vão servir uma xicrazinha pra gente? viver hoje aqui esse novo recorde uma xícara de café com 580 quilos de café representa a promoção e a vitrine o trabalho na boa de tantas famílias Nicole, o café tá bom aí, filha? cheirinho bom de café? é papai, tá bom o cheiro aí? aqui na serra aqui na greve eba, eu quero um pouquinho os produtores os nossos familiares que deixaram as suas casas as suas residências pra virem assistir a mais uma exposição daquilo que o nosso corpo do interior fabrica e fabrica e produz com carinho com amor a nossa agroindústria a agroindústria familiar com amor que bom e nós estamos aqui todos juntos sentindo esse aroma esse aroma gostoso que tantos gatoxabas brasileiros sentem com o fundo acordam e sentam com os seus familiares viu? e sentam com o fundo